Salve, salve família! Nós tamo aqui no DJ Jorginho Pesadão Eu mesmo, MC Hariel Eu mesmo, MC João E a música aí tá fácil dizer que me ama Deixa elas pensar que nós tem uma grana Deixa elas falar que nós tem vida de bacana Não sabia que sou sofrido e que moro aonde tem lama A luz na noite jurar de amor e tá fácil dizer que me ama Tá fácil, né? Agora que já, logo menos Logo menos MC João, MC Hariel Salve, salve família! Nós tamo aqui no DJ Jorginho Pesadão Eu mesmo, MC Hariel Eu mesmo, MC João E a música aí tá fácil dizer que me ama Deixa elas pensar que nós tem uma grana Deixa elas falar que nós tem vida de bacana Não sabia que sou sofrido e que moro aonde tem lama A luz na noite jurar de amor e tá fácil dizer que me ama Não sabia que sou sofrido e que moro aonde tem lama A luz na noite jurar de amor e tá fácil dizer que me ama Deixa elas falar que nós tem vida de bacana Não sabia que sou sofrido e que moro aonde tem lama A luz na noite jurar de amor e tá fácil dizer que me ama Não sabia que sou sofrido e que moro aonde tem lama A luz na noite jurar de amor e tá fácil dizer que me ama Não sabia que não sabe que sou sofrido e que não sabe que sou sofrido e que moro aonde tem lama Não sabia que sou sofrido e que moro aonde tem lama A luz na noite jurar de amor e tá fácil dizer que me ama Tá fácil dizer que me ama Agora tá fácil Logo menos Logo menos MC João MC Ariel Tchau 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 Tchau